O que é isso? O que é isso? Ele comprou todo mundo Ele comprou Mas vamos fazer o que? Deus era Isso mesmo, irmão Ele consegue um bom preço Olha, não é justo Você sabe, foi lá no trago Por favor, irmãos Estão apodrecendo É só uma questão de tempo Até de tirar todos nós Para onde? Eu sei que estão comendo Rosas para fazer daqui O nosso mar Juntos Esse vale Nosso Seus filhos Olhe para mim, garoto Vem aqui em cima Vem Eu vim aqui Alô A democracia Ao capitalismo Estão atrapalhando Não só O progresso E o capital Mas Quer me ajudar? Vamos desculpa O que é isso? O que é isso? Voltarei para Rose Creek E três semanas Receberão 20 dólares Solta ele Que tipo de homem é você? Hã? Pelo que, Bog? Para olhar para eles Por algum dia Vamos Vamos Pelo que eu estou Pelo que eu estou Pegando salsens Nós estamos Pelo que eu estou Portando os traços Oh, oh, oh. Vamos lá. É? Já vou mudar a minha... Civilizado, ok? Estou falando de você, Lucas. Desculpe, mas está em falta. Então... Eu procuro um homem, um cara grande, da sua altura, mas ele costuma atender pelo nome de pólvora dela. A mulher do homem tentou se meter, e ele abusou dela. Tem uma cicatriz de bala no... bandido chamado July Bully. Ele descansa em... Eu sussurei no ouvido dele. Sussurei. Volte. 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 Alguém chama o xerife. Vá, Dan. Eu cuido de você depois. Dan, você está morto? Eu posso pedir uma bebida. Por dinheiro. É um trabalho peculiar. Ele atirou em todo mundo. Ele começou a... Olha lá! É ele! É um homem! Também sou oficial de paz dos territórios indígenas. Em Nebraska, expedidas por juiz... Talbot. Para onde vai? Tudo bem. Nas montanhas. Com licença. É caçador de recompensas? Não. Não pode me pagar. Pode ao menos me dizer quanto... Um homem rico tomou a cidade. Já matou meia dúzia de homens. Precisa na verdade de um exército. E pretendemos contratar... É. Wild Bill. Onde é? O garoto das duas armas. Pega as armas dele, Jake. Qual é o modelo? Peacemaker? Vira devagar. Senhor! Senhor! Que proposta, senhorita? Senhor! Não sei se meus amigos... Somos nossos assassinatos a sangue frio. Mulheres e crianças de nós. Bartolomeu Boog. Tudo o que nós temos. Já recebi muito pelo meu trabalho, mas nunca tudo. Ele no meio da rua. Como é o correto. Talvez eu disse que era um nome idiota. De que cala essa... O que você quer com ele? O que você acha da gente levar ele para aquela mina? Entra na mina, Faraday. Se vocês vão me matar, me matem. Se vão... Virginia City? A 3. Que não precisei roubar para ganhar de vocês dois. Isso é muito impressionante. Só para mostrar nosso... Eu já estou rendido. Vocês dois vão se divertir muito. Qual é a contada direto para ele? Na memória. E quando estiver pronto, devolvo a carta ao baralho. Muito bem, Earl. Agora não tem como eu saber qual. Porém, eu embaralho e corto. E como um milagre... Você não é mágico. Não é ela? Espera aí. Não me deixaram terminar. Por favor. Quer ver outro truque de mágica? Quer? Nunca mais vai cruzar o meu caminho. Fica com o seu dinheiro. Eu não queria matar ele. A única entrada é pela base do Vale. E a estrada principal... E onde está o Bug? Sacramento. Ele volta em... Uns 40. Lavradores. Nós que começamos isso, Sr. Tisson. Cuidado! Você consegue dominar um cavalo idiota! Vamos lá! Bota esse cav... Eu requisito meu cavalo de volta. Irlandês. Atrás do bar. Jogando dados. E... Jesus! Meu Deus! Eu gostaria de recomprar o meu cavalo. Parece que estamos em um duelo mexicano, só que entre um Irlanda. Sem o seu cavalo. Estávamos no meio de uma negociação entre cavalheiros. Quanto pelo cavalo dele? Cinco pela cela. Nossos caminhos se cruzam de novo. Comigo. Tem dinheiro envolvido? Jona Dark. Umidade por coisas brilhantes. É de dois. Ele e ela? Eu e você. Mandaram? Na verdade, insisti. Não. 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 O que é que eu quero fazer? O que é que nós temos de fazer? Partiu, Bull. O barão ladrão. Não deixe. Só deixo meu cavalo. O que eu pago daqui é Volcano Springs, estação de suprimentos. Procure um cajun, chama-te. Nós vemos na entrada de Junction City em três dias. Se eu não aparecer, vai lá. Vamos lá. Vamos, e-a. E aí Dá pra ele Ele já tava morto ronca muito Só quero ter certeza que eu tô falando com a pessoa certa É caçador de recompensa? Subtenente legalmente empossado Matou um guarda florestal Quinhentos recompensam? Depende Vale o envolve ela? É, envolve É, vai rindo Como é que fica? Ainda terão homens atrás de você Tô com o meu amigo Sim Seja aqui assim o jogo O gatilho mais rápido ganha Arcade Billy Tá o meu sinal Você tá cego? O que é isso? Vamos lá, seu rato sujo Vai ser seu funeral, Arcade O dobro ou... O que é isso? É uma troca Isso não dá certo Billy? O que é isso? 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 É sério Mas teria feito um comentário tão desrespeitoso Tudo bem, filho O pessoal mandou a gente Tira esse cara daqui A Kansas e outros sete estados Estamos falando Não, eu gosto daqui Billy, você gosta daqui? Como você conheceu? Como a gente se conheceu, Billy? Com grampo de cabelo? Em graça Brancos do Texas E o pessoal simpático de lá Bateu em todo o mundo Com as mãos limpas Para ser seu amigo Você ganha a vida Armando Ludo Preconceito dos brancos Eu mantei ele empregado Para você Mas não falou nada Sobre seu amigo A gente se entende É por meio dia Para que chover no molhado? É o que se perde no fogo Ele veio com boa noite Não trabalhamos para ela Ah Mervosa? Muito habilidoso com a faca Eu, confederado Tia o sotauninho Mexicano E uma dama Com seu nobre Sou mexicano Ele morreu no ala Soldado esmagado Por uma horda De cucarachas assassinos Oh, Luca Ei Estamos nos entendendo Jack Horner O Jack Horner A lenda Jack Horner Irmão Speedian E esse é o rifle de Jack Horner Posto a pagar mil dólares Por uma prova da morte dele Ele com uma pedra Ele caiu no abismo Quebraram minha pia Eles ganharam o que mereceram, Sr. Horner Precisamos em Cheyenne Por Deus E pela lei Ainda coleciona escorpos? Nós temos um sujeito chamado Bartolomeu Bogue E seus homens Acho que aquele urso Estava usando roupa de gênero Nunca confie em quem Enterra seus mortos no ar É do exército? Não, Sr. Eu pensei que fosse soldado Sabe como disparar isso? Só por um gole desse seu uísque Eu te dou umas li... Entendeu? Número dois Tenta tirar essa... Tem que ser rápido Perdeu sua primeira luta com arma O importante não é a carta Agora eu vou te dar a terceira lição Eu bebo sim Então qual é a jogada aqui, Sam? Eu Diamantes Tudo o que eles têm Foi o que eu... A idade que sua irmã teria agora, não tem? É Estamos lutando uma batalha Que está na nossa Bicheiro Ele estava nos seguindo Por favor E eu também Tem mais Não atirem Não atirem Quatro Quatro No mar aqui Meu caminho é de fez maus Provável Ratozá 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 Ele disse que é E vai com a gente Vamos acender esse fogo E vai com a gente Buscando Hava Vem 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 Boa tarde, cavalheiros. Perdoem a pergunta, mas como conseguem se vestir assim com tanto luxo? Para um lugar tão pequeno, não é? Qual a história dele? Salvei a vida dele em Chang'e. Não importa de entregar as armas, não importa? De f***. Compadres atrás de vocês. Vou fazer uma oração por você. Censado. E você vai ser morto. Tá bom. Tá bom. Ouvi dizer que há algum ouro. Covarde. Agentes da operários, atirar pelas costas em lavradores e... Quer minha arma? Quer minha arma? Sabe onde? Que vem atrás de mim. Mecco! 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 Fala! Uma coisa acionada! Tudo bem. Tudo bem. É uma coisa acima. Tchau! Tchau! Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tô com fome eu fico no lugar dele de quem o 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